E aí Siri, fazer um beatbox pra mim. Olá, em que posso ajudar? Me faça um beatbox. Ah, aqui está uma batida que eu andei ensaiando. Boots, cats, boots, cats, boots, cats, boots. Fala galera, como é que vocês estão? Leandro que eu tô fazendo mais um vídeo pra vocês. E rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai testar a multimídia do Jetta, galera. Que tá aqui, ó. Eu vou até dar a partida aqui pra vocês verem, ó. Que eu nunca testei, né, galera, a multimídia dele. No Apple CarPlay. Eu vou testar tudo aqui pra vocês e vou mostrar, né, galera. Vou desligar o ar pra não gastar, né, Gui. Não, mano. Desligar o ar pra não gastar, né. Isso é falso. E ó, galera, é... Repara bem que já tem o cabo aqui. Já vou até colocar aqui no meu celular agora. Pra gente ver como é que vai ser, né. Porque eu nunca testei isso, né, o cabo. Vamos agora que eu não entra pro meu celular, né. Vamos ver se vai dar certo, né, no Apple CarPlay. Confesso pra vocês que eu nunca testei, né. Eu não faço nem ideia de como é que é. Mas vamos ver como é que vai ser, né. Vamos ver. Ó lá, galera. Já conectou aqui as coisas, né, tudo, né. E rapaziada, já apareceu aqui o Apple CarPlay, né. As coisas, tudo. Automaticamente, já coloquei, né. E ele também tem Android alta, né. Então vamos ver aqui as coisas que tem. Nossa, olha que top, véi. É nada pra mexer nessas coisas tudo. Dá, cara, você sabia? Rapaz... Vai e ajuste, vamos ver. Cadê ajuste? Não tem ajuste. Tem ajuste? Vamos ver. Caramba! Não, agora é sério, galera. Olha o foco dirigindo. Não, eu não sabia que era tão completo assim, você sabia? Véi, eu pensei que precisava de algumas informações de algumas coisas. Vamos ver no Waze. Eu vou fuçar tudo aqui, galera, junto com vocês. Essa é a minha primeira vez, viu. Eu nunca testei isso. Que mala, hein. Nossa, vamos ver aqui, vamos ver. Eu vou pesquisar. Onde pesquisa? Não, volta. Bom, vamos ver. O que é o teclado? Ah, o teclado tá aqui, né. Vamos ver. Vamos ver, galera, que vai aparecer. É nada que vai dar certo. Caramba, véi. E agora? Que mala, mano. Não, bom, não dá pra desdar o zoom, né. Nossa, mesmo assim. Nossa, agora acabou, galera. Agora acabou. Eu só vou andar agora usando o cabo agora. De verdade, não. Eu não sabia que era tão completo assim, véi. Vamos ver. Vê se tá carregando o celular. Tá, pior que tá carregando. Tá vendo, galera? Tá aparecendo aqui, tá carregando o celular. Nossa, véi, tem muita coisa. Vamos ver mais algumas coisinhas, né. Vamos ver esse aqui, Vox. Ah. Mirrorlink, Apple CarPlay e Android Auto. Vamos ver. Mirror, de novo. Vixe, como é que foi pra voltar agora? Menu. Apple CarPlay. Clica. Ah, voltou aqui agora. Ah, esse aqui é pra voltar ao normal, né. Vamos ver. Vou ver o YouTube Music. Nossa, olha só. Eu não vou colocar uma música agora, galera. Senão vai dar direitos autorais, né. Mas vamos ver se tem a opção aqui de pesquisar. Bom, aqui acho que não tem a opção de pesquisar, né. Porque esse aqui, eu uso o YouTube, né, pra esta música. É o YouTube Mix, né. Mas eu acho que no Spotify tem a opção de pesquisar, de escrever. Quer ver? Não, também não tem. Porque eu... Não tem, Carlito. É verdade. Não tem a opção de escrever. Tem a opção de biblioteca, mas não tem a opção de escrever. Vamos ver o WhatsApp. Você quer que eu escreva uma mensagem nova ou faça uma ligação? Sério, mano. Fazer ligação. Para criatura. Ligar para criatura. Bom. Ligando para criatura usando o WhatsApp. Rapaz, galera. Assim eu fico mal acostumado, hein, galera. Quer ver? E aí, tá chamando. Olha aí, galera. Cavalau, cabeça de cavalo. Aí, gaiopo, troca o tsunami aí, mano. Troca o tsunami aí. Nossa, velho. Que top, galera. Velho, agora me impressionou demais, mano. Tem o zoom, olha. Tem o zoom, vamos ver como é que funciona o zoom. É para o videochamado, se você quer ligar. Ah, deixa quieto. Vamos ver o calendário aqui agora? Não, usei em me ajudar, hein. Nomei as coisas no calendário. É, tem até o calendário. Domingo. Nossa, não, na moral. Eu já até comprei um cabo, rapazé. De um cabo mesmo. Eu comprei na Shopee, paguei. Eu tenho que comprar uma central agora, mano. Por quê? Só para ter Android alto. Não, isso aqui agora é o Android alto, que você tem Android, né? É para o CarPlay aqui. Na moral. Não, nem eu sabia que era desse jeito. Tão completo assim, rapaziada. Aí aqui. Aqui é o menu. Ó, os ajustes. Tem todos os ajustes aqui. Dá para ver mais de fundo o que tem? Nossa. Você vai escolher, mano? Vamos para uma bem chamativa aqui. Escolha uma boa. Não, não. Nossa, caramba. Vamos ver mais alguma. Faz aqui, ó. Não, tem que ser essa. Vai ter que ser essa aqui mesmo, ver mesmo, né? Vamos ver agora. Nossa, velho. Você curtiu, Gui? Você é louco. Vou comprar uma central. Hoje eu lembro que vou comprar uma central, mano. Ah, meu, agora você é bom. Hoje eu vou comprar uma central hoje. Na moral, mano. Vamos ver o mapas também, a opção de mapas. Nossa. Rapaziada, tipo assim, é o meu iPhone. É tipo, é a opção do meu iPhone aqui. Ativa o serviço de localização. Está desativado a localização do seu mapa. É, o meu está desativado. Vamos voltar aqui. Ó, é muito simples de mexer, ó. Aqui você vai nas coisas que já está aberto, ó. Também nas coisas que você deixa aberta. É, vamos ver se tem mais alguma coisa. Podcast, o que é isso aí? Rádio deve ser, no caso, né? Não, é os podcasts que não é possível quando você dirige. Ah, não dá pra ver. Ah, tem que ser o carro desligado. Bom, vamos ver agora como é que funciona esse carro desligado. Bom, desligado, desliga, mas vamos dar como se fosse a minha chave, galera. Ixi, funciona a mesma coisa. Olha aí. Agora, mas agora não funciona. Vamos ver. Livro, mensagem. Ah, tem todas as mensagens. Mano, dá pra ler mensagem. Será que dá pra responder alguma? Espera, não clica em cima não. Não, caramba. Isso aqui é de código. Vamos ver. Ah, só tem mensagem de código, então eu não vou entrar não, galera. Não, é mensagem de código. Senão vai que alguém vê algum código meu aí. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Estou ligando também, não vou entrar. Mano, se tivesse alguma coisa de banco aqui, não, aí era perfeito. Não era? Isso aqui é demais também, né? Os atalhos aqui também, os últimos que você entrou. É, mas aí não dá pra limpar, né? Vamos ver. Aí, dá pra pôr até a voz, ó. É, dá pra pôr tirar a voz. Aqui é o som desligado. Aqui mostra a coisa. Não, sério, sério. Agora eu fiquei impressionado demais, velho. Fiquei muito impressionado. É porque é 2016, acho que por isso que não dá pra dar as umas aqui. É, então, lembrando que isso aqui é pro Carprea aqui em 2016. Imagina como deve ser agora os 2020, né? Tem livro? Tem. Você vai achar, eu vou comprar o... Igual o Pai Rico, Pai Pobre, você podia estar aqui. Você não quis, você precisa comprar o livro. Ah, aí tipo assim, ele ia pra mim? Não, dá pra você ir lendo aqui. Dá, eu vi agora. É, ele ia lendo pra você. Ah, não. Você tá brincando. O celular também faz isso, o Macbook faz isso. Ah, não, 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 galera. Eu vou comprar um livro pra deixar aqui, porque os livros que é pago só pra ir lendo mesmo. Não, sério, de verdade, eu vou comprar um livro físico, mas tudo digital hoje em dia. Caramba, velho, agora eu fiquei impressionado mesmo. E tipo, não tem muita coisa, vamos ver mais alguma coisa de ajuste, vamos ver o que mais tem de ajuste aqui pra gente ver, né? Foco dirigindo, ativar o Apple CarPlay. Não, deixa. Como assim, ativar? Limita notificações ou dirigir, as ligações recebidas favoritas serão... Ah, deixa, deixa, tá ativado. Vamos ver. Mostrar a capa do álbum, sugestão do painel, só. E aparência sempre escura. Ah, aparência sempre escura, vamos ver, aparece. Sempre mostrar mapas escuros. Vamos ver, claro. Ah, e aí, qual você curtiu, claro ou escuro? É escuro, mas da hora, né? Ah, não sei não, hein, mano, acho que... Vamos ver. Acho que claro é mais moderno, né, mano? Vai deixar claro? Vamos ver de novo. E aí, qual você gostou? Ah, eu deixei ela escura, sei lá. Bom, sério, agora eu vou mostrar essa banda aqui. O cabo é do Gui, esse cabo aqui, porque o meu é USB-C, né? Mas até o meu chegar, eu vou ficar com o seu, viu, Gui? Vai, vai ficar assim, viu? Até o seu cabo chegar. Não, agora, sério, de verdade, eu não vejo mal que o meu cabo chega agora, velho. E eu, tipo, nunca tinha testado isso no carro, tô impressionado, junto com vocês. Agora você vai querer assinar Spotify. Não, eu tenho música aqui, ó, no YouTube Music, é. Da hora é aqui, ó, quer ver, ó. É que, cara, as músicas aqui, mas da hora é aqui. O bom se pudesse pôr música aqui, ó. Fica tudo organizado, certo? Não, mas não compensa eu pagar 10 reais na música. Pagar 10 reais na música. E é isso aí, galera, ó. Mano, de verdade, eu fiquei de... Ah, olhei aqui, ó. E aí, Siri? Desculpe, eu não posso mostrar o resultado enquanto você estiver no carro. Ué? Foi alguma coisa que você perguntou, sei lá, vai saber. E aí, Siri, qual o tempo de hoje? Neste momento, está parcialmente nublado e a temperatura é de 32 graus. A previsão é de céu limpo à noite. As temperaturas cairão de 32 graus para 26 hoje à noite. Nossa, agora eu fiquei mal acostumado, hein? Tudo que você pode pedir pra Siri, mano. Não, agora eu fiquei muito mal acostumado. Não, sério, de verdade. Fala assim, é... Entrar no YouTube Music, Siri. Siri, entrar no YouTube Music. Agora não foi. E aí, Siri? E aí, Siri? E aí, Siri? Agora não vai mais... E aí, Siri? Tem barra? Aí, agora acho que foi. E aí, Siri? E aí, Siri? Fazer um beatbox para mim. Olá, em que posso ajudar? Me faça um beatbox. Ah, aqui está uma batida que eu andei ensaiando. Boots, cax, 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 cax. Eu poderia fazer isso um dia inteiro. Cax, 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 cax. Nossa, velho. Não, eu curti demais isso aí. É porque deve estar longe do alto-falante. É, porque deve estar longe do alto-falante. E bom, galera, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, que foi um vídeo só testando mais a multimídia, né? Que é o Apple CarPlay, que eu nunca testei isso na minha vida Então, galera, se você gostou do vídeo Deixe seu like, se inscreva no canal E tamo junto, e galera, ativa o sininho aí Porque tem vários vídeos pra eu fazer desse carro aqui Tipo, tem muitos, milhares de vídeos mesmo pra gente fazer E tamo junto, fiquem com Deus E até o próximo vídeo